A festa começou com um cortejo aqui pelas ruas da cidade da manifestação folclórica mais popular de Moqui, o Boi Pintadinho. Olha, essa festa é levar cinema para a cidade que não tem cinema. Não bastando levar cinema, as histórias apresentadas na tela são histórias realizadas por moradores dessas cidades. São duas ruas simultâneas passando por todo o Brasil. O caminhão sai de Moqui e segue por Vitória, Mantenópolis, Vila Favão, passa pelo Espírito Santo todo, pega todo o Nordeste e até a região Norte. O outro caminhão parte de Minas, uma cidade que se chama Ubaporanga, desce o estado de Minas, passa pelo Rio, São Paulo, região Sul, Centro-Oeste, se encontra lá em cima no final de julho. São 25 mil quilômetros em dois meses e meio, mais ou menos. Essa é talvez a maior mostra itinerante de cinema já realizada no Brasil ou não? Eu acho que essa é a maior mostra já realizada no Brasil, essa mostra itinerante. Os realizadores dessa primeira edição, eles têm entre 18 e 80 anos. São pessoas com formação muito diversa também. Então é um grupo muito diversificado que se junta. Todos com uma questão em comum, né? Que é nenhuma ou pouquíssima experiência na produção audiovisual. Eu vou levar a vida no aranha. E o circuito, a gente avaliava o circuito de exibição como a conclusão de um ciclo. Hoje a gente está vendo o resultado na tela exibido em praça pública. O que você achou do projeto? Ótimo, adorei. O projeto que mostra a cultura da nossa cidade é muito importante. O que estava precisando disso, muitas pessoas não tinham contato com o cinema, não tinham noção do que seria um cinema. Eu acho muito interessante que muitas pessoas aqui ficavam admiradas com o telão, aquela coisa linda. Muito interessante, faz a pessoa ter uma nova visão do cinema e crescer culturamente. Difícil foi avaliar quem chamou mais atenção na festa. O ator global Danton Mello, já acostumado ao assédio de fãs. Ou o brilhantino, que vira sozinho em uma caverna de muqui e encantou o público com suas histórias e cantorias. Eu gosto de cantar, né? Canta uma música. Como é que é pra você ir pra uma cidade do interior, assistir esses vídeos que foram feitos por pessoas que não conhecem cinema? É uma delícia, cara. É uma delícia mesmo. Ver a reação do público, sabe? Ver essas pessoas que não têm acesso se vendo na tela. Mas na hora de escolher quem fez mais sucesso, o resultado foi surpreendente. Brilhantino. Pra mim foi o brilhantino. O Danton Mello, todo mundo já acostumou a ver ele já. Agora o brilhantino é a nova celebridade aí do momento. Você gostou mais do brilhantino ou do Danton Mello? Brilhantino. Do brilhantino. 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 Já era acostumado a ver ele, assim, mas o Danton Mello falou certo. Muitas pessoas aqui, muqui, realmente achavam o brilhantino o homem das cavernas. E com isso ele demonstrou uma simpatia muito grande, o pessoal riu com as brincadeiras dele, achou que era melhor com o Danton Carlos. Pra mim, a humildade dele é imensa. Cantor não sou porque o Roberto Carlos tá na frente, eu não quero derrubar ele. Você tá mais famoso que o Danton Mello, brilhantino? Eu sou mais que ele. Você já passou por essa situação antes de chegar numa cidade do interior e dividir as atenções com uma figura igual o seu brilhantino? Não, foi a primeira vez. E ele realmente muito popular. Subiu no palco com o nome dele, né? Estou gritando o nome dele. Genial. Brilhantino! A gente também montou um esquema simples, mas que pode ser acessado por quem tiver interesse em acompanhar essa jornada de cinema pelo Brasil, que é através do site www.revelandosbrasil.com.br. A senhora é o recurso de primeira categoria, não? Que já foi passando a tarde, né? Pela noite, eles deram... Tá a previsão do início da segunda edição, né? Do segundo circuito revelando os Brasis, que vai acontecer ainda esse ano. Do segundo circuito revelando os Brasis, que vai acontecer ainda esse ano.